Um desafio maluco entre famosos Dilmenândia e Douglas Sampaio Eu não quero perder nada Laura Keller e Jorge Souza Bapelão, vai! Bapelão! Bapelão! Vão suar a camisa como catadores de reciclagem Peraí, amigo, amigo, amigo! O Faça e Disfaça entrou no clima e também tá uma Loucura! Uma papinha, ó, ó Entra embaixo da mesa agora Programa da Sabrina O Faça e Disfaça entrou no clima e também tá uma